Olá, boa noite para vocês, está no ar o TBC Agora. E a Caixa Econômica Federal libera a partir desta quinta-feira mais um lote de pagamentos do abono salarial do PIS para trabalhadores nascidos em março e abril. O PASEP estará disponível para funcionários públicos com final de inscrição 6 e 7. O abono está disponível para quem ganhou, em média, até dois salários mínimos por mês e trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018. O trabalhador também precisa estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e ter seus dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2018. É o primeiro lote com um novo salário mínimo de R$ 1.045 e o valor é proporcional ao número de meses trabalhados. E o carnaval está chegando e os hospitais já estão preocupados com as bolsas de sangue para atender as possíveis demandas. O Gol iniciou uma campanha para pedir doações de todos os tipos sanguíneos com atenção especial para os tipos B positivo, AB negativo e também para o O positivo. O hospital recebe diariamente pacientes graves e acidentados que necessitam de reposição sanguínea. Você pode doar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde e nas manhãs de sábado até o meio-dia. Para doar é necessário estar saudável, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento pessoal. Se você puder ajudar a salvar uma vida, doe sangue. Mais informações você confere amanhã nos nossos boletins e telejornais. Uma boa noite para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho